Foi aqui, ó gente, na Rua do Valão, que os policiais militares pararam depois de terem recebido informações que criminosos armados estariam andando pra lá e pra cá na maior tranquilidade. Aqui é o bairro Zumbi dos Palmares, fica no município de Vila Velha. Os policiais contaram que precisaram atravessar essa ponte e quando chegaram aqui desse lado, já encontraram dois criminosos que estavam armados. Quando esses caras perceberam que a polícia estava na área, começaram a correr, a fugir e também a trocar tiros com os policiais militares. Esse confronto foi na madrugada desta quarta-feira, tomando as ruas do bairro. Chegando aqui nesta outra rua, paralela à Rua do Valão, os militares disseram que os criminosos continuaram fugindo e também trocando tiros. Ou seja, de um lado, tiro da polícia, do outro, tiro dos criminosos e no meio, os moradores que queriam o quê? Dormir em paz. E aí, gente, os policiais contaram ainda pra gente que os criminosos continuaram tentando fugir, pulando os muros das casas. E no final das contas, um criminoso conseguiu fugir, mas um suspeito foi preso em flagrante, identificado como Iago de Souza Elias. Uma arma e munições também foram apreendidas.